E hoje em Coletiva Imprensa, o ministro José Eduardo Cardoso falou sobre as medidas que serão tomadas em relação aos caminhoneiros que desrespeitarem decisão judicial para liberar estradas. Depois das medidas anunciadas pelo governo na quarta-feira, os pontos de bloqueio diminuíram. Passaram de 119 no auge das paralisações para 97, segundo o último levantamento da Polícia Rodoviária Federal. O número de estados passou de 11 para 7, a maioria concentrados no sul do país. Segundo o ministro, os caminhoneiros que mantiverem a mobilização poderão ser multados. Estas multas, que são multas de trânsito, permitirão a identificação e o registro daqueles que estão obstruindo a via pública para que incidam as multas determinadas pela Justiça. Essa multa, além da situação normal de incidência de trânsito, passa a ser utilizada, a partir de agora, para identificação das multas, que vão de 5 a 10 mil reais por hora parada. O Ministério da Justiça também vai solicitar às superintendências regionais da Polícia Federal que investiguem denúncias de atos criminosos que estejam ocorrendo nas mobilizações. Cardoso confirmou o envio da Força Nacional aos estados onde há paralisações. A Força Nacional de Segurança Pública é criada para apoiar os estados quando solicitam ou as forças federais na sua atuação. Diante da necessidade que nós tínhamos de um reforço de efetivo da Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública foi encaminhada à Polícia Rodoviária Federal para que pudesse apoiar nas iniciativas de desobstrução de estradas.